No dia 7 de agosto de 2016, a Lei Maria da Penha completa 10 anos em vigor. E a Câmara recebe a ex-secretária nacional de enfrentamento à violência contra as mulheres, Cida Gonçalves. Cida, qual a importância dessa lei? Na verdade, essa lei é uma lei, assim, no Brasil é conhecida por 100% da população efetivamente. É a terceira melhor lei do mundo, segundo a ONU. E, na verdade, a importância é porque essa lei vem dar visibilidade para a questão do enfrentamento à violência contra a mulher. Ela reestrutura o Estado brasileiro para atender todas as mulheres em situação de violência. E ela, efetivamente, dá encaminhamentos, como a medida protetiva. Ela tem a prisão em flagrante, então ela tem elementos que dão respostas imediatas às mulheres que sofrem violência. E ela veio para quebrar alguns paradigmas e para bater de frente com a cultura antiga, não só do brasileiro, mas do homem em geral, de que a mulher é mais frágil e de que ele pode usar essa força contra ela e até da mulher de aceitar esse tipo de violência? Na verdade, essa lei, ela vem de algumas décadas de luta do movimento de mulheres, ela é resultado disso. É resultado de algumas experiências de políticas públicas também, como a delegacia especializada, alguns centros de referência, de algumas outras políticas já implementadas no Brasil. E a somatória disso tudo é a lei Maria da Penha. E, além do enfrentamento à violência, vocês também falam da questão do empoderamento da mulher. É importante caminhar junto essas duas coisas? É estratégico. Nós temos um país que somos 52% da população brasileira. Você só enfrenta a violência contra as mulheres se você, de fato, for uma pessoa sujeita de direito. Você efetivamente não enfrenta violência contra as mulheres ou qualquer tipo de violência se você não for uma cidadã de verdade. Portanto, a lei Maria da Penha, ao mesmo tempo que ela enfrenta a violência contra as mulheres, ela traz o empoderamento. É por isso que tem aumentado as denúncias. As mulheres têm se encorajado, as mulheres têm denunciado, têm buscado outras formas de vida. Muito obrigada, Cida. Maria Estela Calças, para a TV Câmara, o canal do Legislativo.